Boa tarde a todos. Às 13 horas e 18 minutos do dia 23 de novembro de 2023, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar e analisar casos específicos de embarcações que se encontram atracadas, fundeadas, abandonadas ou fora de uso na Baía de Guanabara, Baía de Vila Grande e Baía de Sepetiba ou em portos, mesmo estando certificados ou autorizados. E contando com a presença dos senhores deputados, Val Seaza, deputado Jorge Felipe Neto, minha vice-presidente, deputada Lucinha, deputado Rafael Nobre. Dou por aberto os trabalhos da quarta reunião ordinária e com o objetivo de obter as oitivas dos representantes dos seguintes órgãos. Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Clima do Rio de Janeiro, SMAQ, e a Superintendência do IBAMA do Rio de Janeiro, a SUPS Rio. Está presente o senhor Bruno Lopes Antunes, chefe da Divisão Técnica Ambiental. Eu quero aqui passar a palavra para o vice-presidente, deputado Lucinha. Boa tarde a todos e todas. Vou fazer aqui, como sempre, de praxe, no nosso CPI. Eu sempre faço a fala inicial. Depois nós começamos a fazer as perguntas formuladas por cada deputado ao depoente. No caso aqui, nós vamos ouvir hoje o representante do IBAMA. O debate em torno do tema de remoção de navios abandonados na Baía de Guanabara se reacendeu a partir do caso da colisão, há um ano, do navio São Luís contra a ponte Rio-Iterói e das audiências públicas que nós realizamos pela Comissão de Saneamento Ambiental sobre o tema. A embarcação de 200 metros de extensão estava abandonada na Baía de Guanabara, devido a uma disputa judicial. Após o acidente, a Caponeira dos Portos, inclusive, ficou 51 embarcações abandonadas na Baía de Guanabara. Dessas 51, seis já foram removidas, depois de muitos esforços da nossa CPI. Representante da indústria naval defende a aprovação do projeto de lei 1584 e 21, que tramita na Câmara de Deputados e dá diretrizes para o desmanche de embarcações. A verdade é que estamos muito atrasados na questão de como fazer essas remoções. E nós estamos aqui justamente para cobrar ações efetivas das autoridades competentes e encontrar soluções para esse tema. Todos sabemos que o maior risco do abandono nessas embarcações é a liberação da poluição, como graxa, óleo e outras substâncias tóxicas nas nossas águas da Baía de Guanabara e outras baías também. O amianto, que era usado como isolante térmico, só foi proibido pela Organização Internacional Marítima em navios construídos após o ano de 2000. Das embarcações abandonadas na Baía de Guanabara, certamente muitas delas ainda possuem o amianto, que foi só depois de 2000, que foi proibida como isolamento térmico o amianto. Então, tem muitas embarcações que ainda estão, que ainda contêm esse tipo de substância. Segundo especialistas em meio ambiente, nós precisamos de um arcabouço legal que proporcione uma regulamentação mais eficaz e não transforme as baías em cemitérios de navios. No setor petroleiro, a previsão de desmantelamento é uma das regras para se obter a licença de operação. Mas restam dúvidas sobre o destino das embarcações menores. Quando vai descer na escala e o porte do navio começa a diminuir, o jogo de empurra é uma empurra-purra. Quando vemos uma embarcação abandonada, isso acontece por falta de cobrança e de entendimento. dessas embarcações pequenas de pesca artesanal às estruturas de maior porte. Porque não só as embarcações de pequeno porte, é o jogo de empurra-empurra, como também tem várias outras embarcações, que é importante, e o IBAMA está atento a isso, que também estão abandonadas dentro da Baía de Guanabara. Não está restrito à parte de docas, mas está abandonado dentro da Baía de Guanabara. No caso da Baía de Guanabara, as dezenas de embarcações abandonadas vão liberando óleo e metais pesados que entram na cadeia alimentar. Isso afeta grandemente a fauna local e a população do consumo de peixe e de outros alimentos provindos das águas da Baía. Segundo informações da imprensa, o país só possui como regra federal uma única orientação técnica de IBAMA, que cita a necessidade de se entregar um projeto de desativação dentro do estudo de impacto ambiental nas licenças de operações de navio. Mas não há lei específica que determine essa obrigatoriedade. Então, se não existe lei específica, então a responsabilidade é do IBAMA. E quando não tiver uma lei específica ditada pelo regimento interno, pelas ações do IBAMA, a responsabilidade é do IBAMA. Isso é um entendimento da nossa CPI, até porque já ouvimos vários outros atores. Aqui nessa CPI, a Capitania dos Portos afirmou que faz ações de fiscalização de tráfego aquafiado diariamente. Por lei, a Capitania pode pedir a proprietários a remoção ou demolição das embarcações quando houver perigo, obstáculo à navegação ou ameaças de danos a terceiros ou ao meio ambiente. Percebendo essa CPI, há enorme dificuldade em relação a isso. Mais uma vez, a questão do jogo de empurra. DOCAS empurra, IBAMA empurra, mas ninguém quer assumir a responsabilidade. O que se sabe, na verdade, que quando houve oportunidade, o INE fez uma licitação e essa licitação deu oportunidade de retirar quatro navios, que na época tinha interesse, porque eles tinham alumínio e ferro. Aí houve interesse, teve a licitação, essas quatro embarcações saíram. As demais estão até hoje em diante. Vamos lá. O IBAMA acompanha o descomissionamento de navios ligados à produção de óleo e gás. Mas, para outros barcos, a previsão precisa constar nos licenciamentos dos órgãos estaduais do meio ambiente. Então, por isso que o IBAMA está aqui, porque faz parte, como um todo, desse grande problemática que é os navios abandonados do Rio de Janeiro de Guanabara. O IBAMA não vai poder se posicionar aqui dizendo que não tem nada a ver com a questão dos navios abandonados que vêm causando risco, não só a questão do meio ambiente, como também a saúde. Com todos esses setores e problemas, não bastasse, ainda temos mais um. E é sobre isso que vamos questionar o núcleo especial da Polícia Marítima, da Polícia Federal, que não está presente aqui hoje, mas vai ser lida todas as perguntas, certo, presidente? Sim. Todas as perguntas formuladas à Unepom vão ser feitas e nós vamos encaminhar a pergunta por ofício e nós não vamos mais convidar, não, não, nós vamos convocar, porque a CPI é uma legislação federal, não é uma legislação que depende apenas, exclusivamente, do ato do presidente da casa. É uma legislação federal. Então, não compareceu. A primeira vez foi convidado, a segunda também não veio, então nós vamos convocar. Segue informações vinculadas à imprensa. Por isso que era importante o Nepom. porque o tal do senhor Felipe, que é membro da família proprietária da navegação Mansur, a dona do navio São Luís, afirmou que logo depois do acidente do navio na ponte de Niterói, que poderia ter acontecido coisa pior na fala dele, graças a Deus não houve uma tragédia, e continuou. O São Luís sofreu vários assaltos, incluindo piratas. Nossa empresa fez diversas queixas à polícia, mas não observamos nenhuma segurança efetiva. O navio é apenas objeto. Tem muita coisa por trás disso. Quem tem que explicar é o Nepom. Então, eu peguei essa fala da imprensa, que foi traduzida na imprensa, para que a gente possa convocar o Nepom, porque a família dona desse navio São Luís, que está até hoje no porto do Rio de Janeiro, está até hoje lá no porto do Rio de Janeiro, se se relatou de que tinha vários assaltos, foram feitas realizações, vários assaltos ali, o porquê o Nepom não atuou. Então, essas considerações que eu queria fazer, a princípio, e, como o Nepom não está presente, vou aproveitar, se o presidente me deixar, para me formular logo as perguntas para o Ibama. Posso? Eu acho até melhor, deputada Lucinha, para formular, cada um fala e faz as perguntas. Está bom. Para poder adiantar. É Bruno, não é? Bruno, você é funcionário de carreira do Ibama, ou é funcionário comissionado de livre iniciativa do... Eu sou servidor efetivo do Ibama, e com o cargo de chefe da divisão técnica ambiental da Autarquia. Então, você é chefe da divisão? Você é chefe da divisão, Bruno? Chefe da divisão? Não, chefe da divisão técnica ambiental. Ah, então está bom. Qual foi a atuação do Ibama em relação ao caso do navio São Luís? Objetivamente, para a gente não perder muito tempo. Perdão. Qual foi a atuação do Ibama em relação ao caso do navio São Luís? No caso do navio São Luís, o Ibama não atuou diretamente, não foi provocado. Como havia a explicação prévia, o Ibama, na realidade, vai atuar em casos de risco ambiental, quando provocado. O Ibama não controla a entrada e saída de embarcação, nem licencia esses navios que estão... O Ibama faz parte da força-tarefa que foi criada para resolver a questão da retirada de navio dessas embarcações que estão abandonadas na Baía de Guanabara? O Ibama faz parte, sim ou não? Atualmente, não. Na realidade, o Ibama... Mas vocês foram convidados a participar dessa força-tarefa? Não que eu tenha... Vamos lá. A divisão técnica ambiental é a área que cuida das atividades finalísticas do Ibama no Rio de Janeiro, descentralizada. Se isso chegou, de repente, a alguma coisa em Brasília, eu não tomei conhecimento. Mas o fato é que existe uma força-tarefa, o Ibama tem conhecimento disso. Uma força-tarefa que foi amplamente divulgada pela imprensa, uma força-tarefa que está sendo discutida, que é em relação não só a esses navios abandonados, as embarcações de pequeno porte, mas outras embarcações que estão na Baía de Guanabara, na Baía de Guanabara, há muito tempo e abandonada. Em nenhum momento você, como o setor Rio de Janeiro, não tomou conhecimento disso. É isso? A gente tomou conhecimento pela imprensa, o Ministério Público nos questionou em alguma ocasião, e a gente fez a nossa devida manifestação. Obrigada. Em quantas ocasiões o Ibama foi acionado pela Autoridade Marítima sobre qualquer possibilidade de risco ambiental oferecido por embarcações fundeadas ou abandonadas na Baía de Guanabara? Dentro do que eu tenho conhecimento, nenhuma. Nenhuma? Então, o Ibama nunca foi acionado, nem pela Autoridade Marítima, nem por INEA, em nenhum momento? Não. Não? No caso das embarcações, não. É bom convocar novamente o INEA para fazer, confrontar essa informação com a informação do INEA, por favor. Quantas ações de fiscalização o Ibama fez nos últimos 24 meses na Baía de Guanabara? A gente fiscaliza desde pesca na Baía de Guanabara, não é uma... Não, não estou falando de pesca, não. Estou falando de ações de fiscalização que o Ibama fez nos últimos 24 meses na área da Baía de Guanabara. Fiscalização mesmo, embarcação, dano ambiental, se tem problema de vazamento de óleo, se tem alguma mancha no entorno da embarcação. Quantas foram feitas, realizadas nesses últimos 4 meses? Nenhuma. Nenhuma. Na realidade, como eu informei, o Ibama, essa não é uma atividade... Nós sabemos que a finalidade do Ibama é outra. Exatamente. Mas o Ibama tem uma abrangência muito grande. Perfeito. O que significa Ibama? Queria que você falasse aqui. O que significa Ibama? Acho que conhecimento de todo mundo, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. Então, se é isso, a finalidade em si está dizendo o que é o Ibama. Então, mas a gente tem as divisões, as pertinências de C-140 atrás, A sua divisão, ela tem responsabilidade sobre essa questão da fiscalização dessas embarcações, dos danos que podem sofrer o meio ambiente, essas embarcações abandonadas? A sua divisão tem competência para isso? Então, vamos lá. A fiscalização, ela está atrelada, principalmente nesse caso, à atividade licenciadora. Então, o órgão que licencia, ele tem a competência primária de fiscalizá-la. Então, quantas embarcações foram licenciadas e foram emitidas a vocês? Agora, vou resumir agora. O Ibama não licencia a embarcação, se passa pela Marinha. Eu sei disso. Quantas embarcações foram licenciadas pela Marinha, tiveram o licenciamento pela INEA e foram encaminhadas para o Ibama? O Ibama não participa em momento nenhum. Como é que vai fiscalizar? Você não sabe se tem licença ou não? Não consegui entender a sua lógica. Não, é exatamente isso. Olha só, se o INEA, ele licencia, a competência primária de fiscalização é dele. Então, o Ibama, todo ano, ele faz o PINAPA. Inclusive, estamos, nesse momento, organizando um planejamento anual de proteção ambiental, onde se definem todas as atividades fiscalizatórias do Ibama em nível nacional. Então, ali, isso é, inclusive, publicado, é determinado o que a gente vai estar fazendo no planejamento para o próximo ano. Quais foram as ações de fiscalização que o Ibama fez nos últimos 24 meses na área da Baía de Guanabara? No contexto de embarcações abandonadas, nenhuma. Segundo a informação da imprensa, o país só possui, como regra federal, uma única orientação técnica. E é do Ibama que cita a necessidade de se entregar a um projeto de desativação dentro do estudo do impacto ambiental nas licenciais de operações de navio. Mas não há lei específica que determine essa obrigatoriedade. Não há. Qual é a legislação existente sobre isso e como o Ibama atua? Repete o final da pergunta, por favor. Segundo informações da imprensa, o país só possui, como regra federal, uma única orientação técnica do Ibama, única, que cita a necessidade de se entregar a um projeto de desativação dentro do estudo de impacto ambiental das licenças de operação de navio. de ser uma operação de navio, também de respeito a vocês. Olha e gás, não é? Mas não há lei específica que determine essa obrigatoriedade. Qual é a legislação existente sobre esse tema do Ibama? Essa é a única, você mencionou, mas é exatamente das atividades que estão licenciadas pelo órgão ambiental federal. Então, quais foram os licenciamentos que foram dados a alguma dessas embarcações? Então, o Ibama não licencia as embarcações, licencia os empreendimentos e aí esses são engajados através de contrato. Qual é o contexto do Ibama? Vou tentar ser, mas você está fugindo das respostas. No contexto do Ibama, o Ibama vai ter que responder. É isso que eu estou tentando fazer. O Ibama é para a questão do meio ambiente. Com certeza. Não é uma coisa só para chegar aqui, não, não é minha competência, é de Brasília. Se não chegou para você, a responsabilidade é do Ibama, não é de competência nossa aqui enquanto parlamento. O que eu perguntei a você, qual é a legislação existente sobre isso? E como o Ibama atua? Então, a legislação, na realidade, você tem de comissionamento de embarcações, ela está atrelada ao licenciamento ambiental. Sim, mas... Eu não entendi como... O Ibama não vai atuar fora do licenciamento. Então, dentro dessas atividades que a gente licencia, a gente vai exigir o de comissionamento no final do empreendimento. Eu quero saber, então, quais são os licenciamentos, os últimos licenciamentos que o Ibama deu? Aqui a gente tem vários licenciamentos. Quais? Dentro da Bacia de Campos, de Santos. Então, são empreendimentos da Petrobras, da Repsol, de várias companhias de áudio de gás, por exemplo. Só da parte petrolífica? Só da parte petrolífica. Fora disso, o Ibama não tem competência nenhuma? Ou melhor, não interfere em nada? Em princípio, não. Não. Como eu lhe falei, por exemplo, olha só, a gente tem... Nada. Não, então, a gente tem, em alguns casos, que a competência federal seria a questão, por exemplo, de espécies invasoras, espécies exóticas. Então, a gente participa, sim, na emissão das autorizações de manejo de limpeza de casco de embarcações que têm coral sol, que têm mexilhão dourado. Então, as áreas de fundeio, nada disso a gente controla. Então, nem as embarcações. Não existe controle em nenhum parque do Ibama. Na verdade, não existe controle em nenhum parque do Ibama em relação a nenhuma embarcação. Não existe essa competência. A gente não controla o navio que entra e nem que sai da Baía de Guanabara. Não é isso, isso é de competência de DOCAS, não é isso. Você está querendo desviar a questão e não é essa, querido. Por aí não vai. Comigo, por aí, não vai dar certo. Eu estou tentando fazer perguntas específicas que querem respostas específicas também. Bateu, levou. Eu estou fazendo perguntas e eu quero respostas. Nós estamos aqui em uma audiência, uma CPI. É uma comissão parlamentar de inquérito. Eu estou te inquirindo sobre as questões de qual é a competência do Ibama. Você está colocando aqui, categoricamente, que o Ibama não tem responsabilidade nenhuma, a não ser no licenciamento dos navios de embarcação petrolífica. É isso? Ou sobre risco de ambientais. Risco ambiental. A partir do momento que você tem embarcações na Baía de Guanabara que têm risco ambiental, o Ibama também só vai atuar quando houver risco. É isso? Nesse caso, o Ibama atua quando houver risco ambiental. Quando existir o problema ambiental grave... Quando existir o problema é provocado. É iminência de existir, óbvio. Então, a gente atua também, por exemplo, nas estradas federais com o risco de transporte de produtos perigosos, que dá no mesmo. Não, não é que dá no mesmo. O Ibama não atua em todos. A gente emite autorizações e a gente vai verificar os acidentes, as ocorrências e atendimentos. Eu perguntei a você, Bruno, da melhor forma possível, qual é o papel do Ibama? Você a todo momento está se reportando lá atrás. O Ibama está mais preocupado com a questão do licenciamento, de acompanhamento, de risco ambiental, da parte petrolífica. E ponto. O que existe hoje na Baía de Guanabara, para vocês, é folclore. Não, eu ou o risco ambiental. Não existe risco ambiental? Essas embarcações abandonadas há mais de 20 anos, na Baía de Guanabara, não é um risco ambiental? Claro que é um risco ambiental. E por que o Ibama nunca se preocupou com isso? Então, olha só, como a gente não controla as embarcações, a gente atua sob demanda, quando provocado. Então, dentro da... Então, vamos solicitar, a Assembleia já vai solicitar, já que é prerrogativa do Ibama também, a questão da preservação do meio ambiente, de risco de danos ambientais. Vamos solicitar do Ibama que ele cumpra o que está historicamente previsto na legislação, que é a questão da fiscalização também do meio ambiente, do dano. Isso pode acontecer com uma embarcação, quando começar a surgir óleo, e nessas embarcações. Vamos provocar. Por que pode? Porque é difícil. Vou concluir aqui. Eu perco a paciência. O Ibama acompanha, ligar, ligar, a produção, ligar. E outras embarcações não tem precisão. Alguns anos atrás, alguns anos atrás, a fiscalização preventiva sobre navios abandonados de Guanabara. Existia essa fiscalização? Ou não existia? O Ibama tinha conhecimento ou não tinha conhecimento? Da existência de embarcações ou de... Alguns anos atrás, havia uma fiscalização preventiva sobre esses navios abandonados de Guanabara. Estou perguntando se o Ibama ele acompanhava ou tinha conhecimento ou também só se restringe à questão da área petrolífica? Não, pelo Ibama eu desconheço esse acompanhamento do Ibama. A legislação brasileira prevê a responsabilidade de vários entes sobre a fiscalização e o abandono de embarcações. No caso do Rio, é a capitania dos portos, o Ibama, que gerencia um plano nacional. Está aqui. Quem ditou isso foi vocês. Está no regimento de vocês, está no organograma lá. O Ibama é que gerencia um plano nacional. O Instituto Estadual do Meio Ambiente, o INEA, que é o órgão licenciador do Estado, que de forma o Ibama fiscaliza os casos de embarcações abandonadas do Estado de Janeiro. O Ibama fiscaliza... Junto com o INEA, ou em nenhum momento isso acontece? Existe a cooperação, mas a gente presta auxílio técnico. Auxílio técnico? Qual órgão que já solicitou o Ibama? Se tem algum órgão técnico que já solicitou o Ibama, eu quero que encaminhe aqui para essa CPI. Porque eu só vejo o Ibama atacar o pescador. Esse, o Ibama atua bem. O INEA também atua bem para caramba. Para pegar o pescador artesanal, eles estão lá presentes. Agora, quando é para atuar em uma área como essa, aí não é de competência. Esse é o pior entendimento que eu tenho, esse. Porque quando é para pegar o pescador, o Ibama vai lá e pega lá as redes do pescador artesanal. O INEA vai lá e pega também. Agora, para poder fazer a fiscalização das embarcações que estão abandonadas, que estão fundeados na Baía de Guanabara, que estão despejando óleo ao longo dos anos, e graças, aí o Ibama diz que não é de competência. A sua pesca e os recursos, a fauna livre, faz competência na esfera federal. Então, a gente está trabalhando exatamente dentro das nossas atribuições. Vou fazer a pergunta a você, vou tentar que você me responda. Quais são os riscos que a população, a vida marinha, que aí entra a vida marinha, entra você. Aí entra o Ibama. Porque aí também é bater e levar. Bater e levar. Porque para ficar nesse jogo de empurra aqui, eu vou botar todo mundo sentado aqui. INEA, NEPOM, Ibama. Vou botar todo mundo aqui, um olhando para a cara do outro. Por que porra? Ninguém quer assumir a responsabilidade de nada? Só tem normas, né? Você tem a norma, você tem a legislação prevista com relação a essas embarcações. Vamos lá. Quais são os riscos que a população, a vida marinha e o meio ambiente estão expostos atualmente em relação às embarcações abandonadas pela de Guanabara? Em caso de afundamento, em caso... É. Aí é vazamento de óleo, vazamento de... Mas quais são os riscos? Tecnicamente, você é um técnico, quais são os riscos? Redução da biodiversidade. O que mais? Contaminação, acúmulo de metais pesados, etc. Aqui está dizendo que vocês aqui têm uma AG1 nacional. O IBAMA que gerencia um plano nacional. Eu queria saber que plano de gerenciamento nacional é esse que o IBAMA tem para o Rio de Janeiro. Da fiscalização de embarcações? Tudo. Pelo que eu estou vendo aqui, é tudo. Eu acho que você que não foi comunicado. Porque, pelo que eu estou vendo aqui, diz qual é o papel do IBAMA em relação à questão do meio ambiente. Qual é o papel do IBAMA? Está aqui, olha. No caso do Rio, são a capitania dos portos, a Marinha do Brasil, o IBAMA, que gerencia um plano nacional, e o Instituto Estadual do Meio Ambiente. É todo mundo junto. São todos em conjunto. Que são os órgãos do licenciador, os órgãos que têm que acompanhar a questão do meio ambiente, da fauna, não sei o quê. E você está colocando para essa CPI que não é de competência de vocês. A competência comum é, inclusive, do próprio cidadão. De quem? Do próprio cidadão. Pelo amor de Deus. Agora eu vou botar na conta do seu José da Padaria. de perdão ao José da Padaria. Entendeu? As donas Marias, as donas no Senena, como eu. Na Constituição, nós temos o tipo de competência. E a competência comum é minha, é sua, de todo mundo. Não, não, não. A minha, eu sou aqui, vice-presidente de uma CPI, estou levando isso aqui a sério para a Câmara. Estudo é besta. Como eu estudo? É até bom levar para esse rapaz, esse Bruno, as fotos, todas as embarcações, porque parece que o IBAMA, ele só está preocupado ali em fazer licenciamento das embarcações petro-líficas. O resto não importa, não. Meu assessor, eu vou entrar aqui para o Bruno aqui, para ele. De repente, o IBAMA nem tem conhecimento disso. Vou concluir, presidente, que estou sendo retórica aqui. Antes de você concluir, deputado Lucinha, quero aqui registrar a presença do nosso amigo deputado Rodrigo Amorim. Vamos lá. Se você entende que esses navios, que eu vou te mostrar as fotos, tem risco de dano ambiental, por que o IBAMA não fiscaliza? Dá uma olhadinha nas fotos. E é colorida, não é preto e branco, vai dizer que não dá para enxergar direito. Se o papel importante do IBAMA é esse, de risco ambiental de dano ao meio ambiente, como é que o IBAMA, em nenhum momento, faz uma fiscalização para ver de perto essa realidade? Me diz aí, Bruno. Então, o IBAMA é um órgão realmente com diversas atribuições, inclusive de fiscalização. Então, mas o risco ambiental não existe aí? Porém... Não existe? Existe risco ambiental? Sim, em alguns casos existe. Não, não. Todos que estão aí, é risco ambiental. Estão deteriorados essas embarcações aqui. Tem muitas delas que só existe só mesmo o casco e pouca coisa em relação ao motor. Agora, vaza graxa e óleo. Isso não é um risco ambiental? Sem dúvida. Então, a gente, como eu lhe falei, a gente não faz esse controle. Então, dentro das áreas que a gente licencia, a gente fiscaliza. Então, desde, por exemplo, a eletronuclear e etc. O IBAMA é um órgão que tem os seus recursos limitados. O problema do IBAMA é a área petrolífera, os seus navios, petróleos, embarcações, é isso. Isso é onde o órgão licencia, logo a gente tem a competência primária, atrai a competência primária para essa fiscalização. A competência primária, secundária e terciária. Ponto. Não estou falando sobre isso. E, inclusive, presidente, eu peço até desculpa que estou me excedendo, porque tem certas horas que a gente que estuda a matéria está analisando, da irritação. Eu estou meio irritada com a competência do IBAMA. Eu concordo com essa irritação. Deputado, é um jogo de empurra entre todos os que vieram até hoje aqui, deputado. É só jogo de empurra. O federal empurra para o estadual, o estadual empurra para a marinha, a marinha empurra para... Aí forma uma força-tarefa que nunca se reúne, que até hoje as atras não chegaram aqui na LERJ, e tem lá as 51 embarcações abandonadas dentro da Baía de Guanabara. Então, para concluir, meu presidente, a última pergunta. Qual a atuação do IBAMA na área de jurisdição da Autoridade Portuária Porto do Rio? Docas. Hoje eu consultei antes de vir para cá. Estou aguardando até um retorno para saber se já foi concluída a transição. O Porto do Rio tem uma transição para a administração do licenciamento pelo INEA. Eu posso verificar se me deram esse retorno aqui, mas, no momento, não sei se foi concluída dessa transição. Olha só, se o IBAMA é responsável por essa jurisdição de autoridade, ela se for repassada para a INEA. Enquanto não repassar para a INEA, quem responde quem é? É o IBAMA. Está no momento de transição. Quem responde, no caso, é o órgão originário, que, no caso, é o IBAMA. O Porto Organizado. Qual é a atuação do IBAMA na área portuária de Docas? Porque eu sei que está tendo problema nesse tal de se ele repasse esse licenciamento para Docas. Por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. Já que é a responsabilidade do IBAMA, como é que está se dando essa questão? O Porto Organizado do Rio e Docas, então, ele está sendo realmente... Há uma transição de licenciamento, e esse é o acompanhamento. Não tem nada a ver com navio abandonado. Docas, ali no Porto Organizado, não existe navio abandonado. Existe? É porque tem certas coisas que... Se Docas é de responsabilidade do IBAMA, como é que o navio São Luís não é de responsabilidade de você, se ele está tracado em Docas? Antes mesmo dessa transição para a INEA. Me explica? O São Luís está onde? Está em Docas. Responsabilidade no IBAMA? Atualmente é. Até a transição ser feita para a INEA, ainda é o IBAMA. Não é isso? Entendeu? Como é que você se... Em relação ao São Luís, que você colocou uma indagação que está sendo feita a transição do licenciamento do IBAMA para a INEA, dentro da autoridade portuária, não é isso? Aí eu estou perguntando. O São Luís está lá no IDOCAS. E aí? A responsabilidade é do IBAMA? Eu não tenho a declarar. Não tenho a declarar. Então, ficou claro que não tem a declarar. Então, solicito o presidente, depois façamos uma reunião dos membros, que eu convoque todos os autores, num dia inteiro, que comece de manhã e vamos ver o que vai dar, porque fica muito difícil, deputado... Diante desse jogo de empurra de um órgão ou outro, deputado, nós vamos tomar essa providência. Obrigado pelas perguntas, deputado Alucinha. Quero passar aqui a palavra para o deputado Jorge Felipe Neto. Presidente, agradeço a consideração, agradecer a presença de todos nessa reunião. Em especial, eu estou bastante estarecido com as respostas do IBAMA, porque não faz sentido, à luz do que existe de legislação, você dizer que o IBAMA, o senhor dizer que o IBAMA não tem responsabilidade nenhuma, seja sobre as embarcações, os efeitos que essas embarcações têm com relação ao meio ambiente. Para começar, vocês fazem parte do plano de área da Baía de Guanabara, não fazem? Vocês que são os capacitados legalmente, e aí sim, por norma federal, por decreto, por resolução interna de vocês, a Constituição dos Planos Nacionais, do Plano Nacional de Contingência, certo? A Resolução 398 do CONAMA, que é um conselho atrelado ao IBAMA, e que o IBAMA tem uma grande ascendência sobre ele. Estabelece o quê? Plano de Emergência Individual, comunicação de incidentes, resposta imediata, quando não tiver que acionar o Plano Nacional de Contingência ou os planos de área. Então, pergunto... É isso tudo atrelado ao licenciamento, não é? Perfeito. Não, as comunicações, não. As comunicações é o modelo interno de vocês. Então, para partir desse... Quantas comunicações vocês receberam no último ano? Na Petrobras, em qualquer lugar, aqui no Rio. É, precisa levantar, não tenho isso em mãos. Nenhuma, que você lembre. Vazaolio todo dia na Baía de Guanabara. Nenhuma, que você lembre. Lá vão ser da vista, não é? Então, essas comunicações acabam sendo feitas diretamente nos órgãos. O Tru Conrad, vocês não receberam o comunicado? Não. O São Luís, vocês não receberam o comunicado? Na verdade, o São Luís teve informação de tudo controlado, não é? Então... Não, sim. Aí vem o segundo ponto. O Bahia Viva, na época do São Luís, disse que comunicou... O INEA, o senhor disse que atua em caso de provocação. Os senhores foram provocados. Quais foram as ações do Ibama naquela ocasião? Também vou te dizer que eu desconheço. Quando dá a elaboração de um plano de emergência individual? Como é feito, dentro do licenciamento, o plano de emergência individual do navio XYZ? O navio saiu do Panamá. Ele tem que contratar um plano de emergência individual. A gente entende que vocês licenciaram ou o cara, a empresa ambiental que vai fazer o plano de emergência individual, ou o porto que vai tratar disso. Ou o armador ou o porto, alguém tem que ficar responsabilizado pelo licenciamento ambiental do plano de emergência individual, não a embarcação em si. Então, quantas vezes o INEA, o Ibama, perdão, fez o licenciamento de algum plano de emergência individual na Baía de Guanabara? Então, na realidade, a gente faz as exigências ao empreendedor. Vamos dizer que a Petrobras, e aí isso fica em contrato. A Petrobras engaja essas embarcações em contrato, e aí ela tem que cumprir as etapas todas que isso é proposta. Só da Petrobras você tem ciência que tenha feito? Eu dei como um exemplo. Porque é o seguinte, o plano de emergência individual... Então, dá outro. Então, olha só, vamos lá. Porque existe uma diferença também no seguinte, a divisão técnica da qual eu sou o chefe não trata exatamente também das informações... Olha só, eu já entendi a esquina. Nós temos uma coordenação aqui no Rio de Janeiro. Mas deixa eu só te fazer um paralelo. Se eu pegar um drone e for agora na Floresta da Tijuca levantar uma porcaria de um drone para gravar um vídeo de casamento de um amigo meu, eu sou multado em R$ 10 mil do Ibama. O cara chega com 2.500 toneladas de óleo combustível de uma norma que foi feita por vocês, que vocês não fiscalizam, não sabem do licenciamento, não aconteceu nada com o cara. O Ibama, por ser federal, é um órgão ordenador também de várias circunstâncias. Mas não necessariamente ele fiscaliza. Então, você falou, por exemplo, de um drone na Floresta da Tijuca e aí a gente está falando de um parque nacional onde está hoje com a atribuição do ICMB. Então, o Ibama dificilmente vai te multar lá também. O senhor tem que licenciar o Porto do Rio, não tem? Inclusive, a diretora ambiental, até há pouco tempo, era diretor do Ibama, da Porto do Rio, inclusive. Mas só para... Aline, eu só te perguntar uma coisa. Quantas vezes vocês foram lá para ver o plano de... o Centro de Atendimento de Emergência do Porto do Rio? O que é isso? O plano de emergência individual vai dizer ali. Tripulação mínima, o não abandono, fiscalizar toda essa parte operacional para que se tenha minimamente condições de navegabilidade, flutuabilidade, que não tenha vazamento de óleo. Tem que ter um acompanhamento daquela embarcação na área de fundeio, no atracamento. Tem todo um regramento. E o Centro de Atendimento de Emergência do Porto é a capacidade de resposta imediata. Vocês licenciaram o Porto? Não, então, o Porto é um licenciamento do INEA, né? Então, a gente tem... Não estava em transição? Em Águas Protegidas, o Ibama não atua também. Entendeu? Então, a gente está falando de águas interiores. Então, existe um processo de transição... Ah, não. Não entendi, olha só. Está com vocês ou não está com vocês? Você falou que está no processo de transição. Então, por enquanto, não está com ninguém. Não está finalizado. No processo de transição, ninguém se interessa. Não, hoje o Porto está sendo licenciado pelo INEA, acompanhado através dessa... Você falou que está sendo a transição. Qual o documento desse processo de transição? Só para a gente entender. É a transição. Você falou aqui que era a transição... Porque é o seguinte, se for hoje, no Centro de Atendimento de Emergência do Porto, você não tem um barco de docas. Não tem um barco, não tem uma lancha. Não tem um teco-teco para se vazar óleo, sei lá, bater ou chocou uma embarcação na outra para a gente evitar que vaze o óleo daqui até Paraty. Não tem. Quem licenciou? O Porto. O Porto. O Porto não licencia. O Porto. Não, claro. O Porto licencia. Não, o Porto não se autolicencia. Não pode licenciar, não. Mas, obviamente, isso, inclusive, o Porto foi fechado. E cai por terra essa história de que o Ibama não teria nenhum tipo de atuação. O Porto foi fechado para a construção do Centro de Atendimento de Emergência em 2009 ou 2010, salvo engano, quando o Mink era ministro. O deputado Carlos Mink era dessa casa. Então, quando o Ibama quer, o Ibama fiscaliza. O Ibama fecha. O Ibama multa. Não é quando é provocado. A administração não tem que atuar quando ela é provocada. Porque isso é desídeo administrativo. Você tem que ter proatividade em resolver os problemas. Não é simplesmente... Dentro do que, dentro do âmbito das pessoas, prioridade, dentro do âmbito... Da prioridade, aí a gente chegou no ponto. Dentro do âmbito... Aí, porra, aí a gente chegou no ponto. Não tem prioridade com relação ao Ibama. Nem muito menos com a Petrobras. A verdade é que o Ibama é a salvaguarda do para-choque, justamente complacente, com os danos ambientais da própria Petrobras. Teve uma audiência pública nessa casa, no início do ano em abril, que o representante da Petrobras falou que, nos últimos 11 anos, a Petrobras só teria vazado 4 litros de óleo. Isso é uma piada pronta. Isso é uma piada pronta. Pois é, quantas multas o Ibama deu, aplicou, enfim, a Petrobras nos últimos seis meses? Nesse ano, a gente já aplicou cerca de 300 autos de infração na área de licenciamento. Petrobras e... A Petrobras. Correlacionados. Com relação ao vazamento de óleo. Dentro do licenciamento, óleo ou graças e óleos, a gente chama de TOG, então, teor de graças e óleo, ou, porque existe a diferença com relação ao licenciamento, qualquer derramamento de óleo não é previsto. Então, isso já é um incidente, um acidente passível de autuação, de apuração e atuação. O senhor pode disponibilizar as cópias desses autos de infração para a gente? Acredito que sim, sem problema. Que seja encaminhada, deputado Jorge Felipe, até essa casa, esses autos de infração que cometeram, se receberam e qual o recurso destinado, onde eles usaram esses recursos. Isso, efetivamente, foram pagos, porque pode ter emitido... Enfim. Com relação à água de lastro, é sabido, é corriqueiro na Baía de Guarabara, que não só o despejo de água de lastro irregular é feito diariamente, o senhor falou de coraçol, enfim, que é comum, como também a abertura de válvula para limpeza de porão, para limpeza... Enfim, o que só poderia fazer a 12 milhas náuticas é feito diariamente no Rio. O Ibama não tem ciência disso, não se preocupe em atuar, não está preocupado em fiscalizar se o pescador está pegando o camarão no defeso, a sardinha no defeso, mas não o que está destruindo a Baía de Guarabara. O senhor não acha importante, vocês estão mencionando a questão do defeso, do camarão, do pescador... Não, meu filho, eu moro para a zona oeste. É importantíssimo. Estou falando que é mais importante evitar que trocentos litros diariamente de óleo, de diesel, de raio que o parta, de lama contaminada com metal pesado, sei lá mais o quê, seja contaminante da Baía de Guarabara. É óbvio que o camarão é importante, mas essa não é a questão. A questão é que vocês estão escolhendo o cara que está pegando ali 100 quilos de camarão versus o cara que está destruindo as gerações futuras de pescado todo. Vamos comer camarão poluído. Ainda tem isso. E o que sobra é risco. Dentro disso, um comentário com relação à história de camarão e etc. Existem vários estudos. A pesca do camarão em si é feita de maneira bem predatória. Então, assim, é uma questão de... Olha só, cara, foi um exemplo. Esquece o camarão, eu estou falando de navio. Eu falei de água de lastro, eu falei da abertura de válvula de descarga, eu posso falar aqui da Reduc, que todo dia a borra de óleo, os caras deixam válvula aberta para chegar lá fora o navio aliviador com o tanque mais vazio do que está lá. É coisa que todo mundo sabe, cara. Eu posso te falar do K7 do Porto que está lançando óleo todo dia há quase dois meses e ninguém vê nada. Eu quero entender o que o Ibama faz. Se faz. Então, como eu falei, o Ibama atua porque é a competência primária. Hoje a gente está falando de... Mas tudo isso é competência de vocês. Vocês editaram a norma, a norma é de vocês. Como é que você está editando uma norma, uma resolução que só é aplicável para o órgão de vocês e vocês não aplicam a norma que vocês mesmos fazem para vocês, cara? A resolução do Conama não é para a Marinha, é para o Ibama. A resolução do Conama é do Conselho, nem do Ibama, né? Então, é aplicável ao órgão ambiental. É aplicável a todos, é um ordenamento jurídico, é um ordenamento enorme. O Conama não assina, a Marinha não assina o Conama. Diretamente está vinculado a vocês. Isso é uma questão de ordenamento, é pirâmide de Kelsen, cara. É isso, de vocês, cara. Quem tem fiscalização, vocês. Faz parte de qualquer órgão ambiental fiscalizar. Então, a gente tem, como eu falei, a competência primária e competência, então, supletivas, etc. Então, a gente atua da forma que é possível, a gente tem orçamento controlado, como eu falei, a gente tem um plano nacional de proteção ambiental e ali que contemplam todas as operações. É porque da forma que o Ibama atua para poder pegar as redes dos pescadores artesanais, está certo? Na Baía de Sepitiba, na Baía de Ilha Grande, o Ibama vai e aprende tudo. É uma força de repressão gigantesca. Para isso, o Ibama serve. Agora, para a competência de origem do Ibama, que é para a questão da preservação do meio ambiente, de risco ambiental, isso vocês dizem que não é competência do Ibama. A competência do Ibama se dá em outro momento. Aí tem aqui a questão de docas, que eu até fiz o levantamento dessa questão da transição. mas enquanto não houver a transição do Ibama para o INEA, a responsabilidade é do Ibama. Aí você não responde também, fica difícil. As últimas perguntas aqui, só assim ou não, rápido. O Ibama fiscaliza a Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil em Danos Causados por Poluição por Óleo? Sim. O Ibama fiscaliza a Convenção Internacional para Prevenção de Poluição Causada por Navios? Sim. O decreto federal que regulamenta a aplicação da Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil por Poluição por Óleo, quer dizer, já foi internalizado, o Ibama fiscaliza? Dentro da sua competência, sim. Mas que competência? E qual é a sua competência? O Ibama não vai conseguir fazer uma fiscalização em toda e qualquer ocorrência dessa natureza. e quem fiscaliza em uma área que é... Ninguém sabe qual município que é, sabe para o Estado. Sabe para o Estado. E isso também é uma questão que a gente também está tratando com a Inem. Mas vamos lá. O governo federal não faz nada. A Marinha... Vocês regulamentam isso tudo. Vocês fazem quatro, cinco decretos federais, três convenções internacionais, uma, duas, três resoluções do CONAMA, uma lei complementar e uma instrução normativa do Ibama 005, de 2012, que dispõe sobre procedimento transitório de autorização ambiental para exercício da atividade de transporte marítimo interestadual, terrestre e fluvial de produtos perigosos. E vocês não têm competência para isso. vocês não têm competência para fiscalizar. Vocês fazem esse arcabouço jurídico de sacanagem. Então, a gente é ordenador em várias instâncias. A resolução do Ibama. A resolução do Ibama. Os estudos para se preparar uma resolução vêm dos técnicos preparados do Ibama. Então, se a resolução do Ibama, como é que a gente não tem competência, cara? Quem produziu a resolução foi o Ibama? A gente chegou no ponto fulcral aqui. Ninguém sabe do que se trata. Ninguém sabe da sua própria competência ou não quer saber. É tudo paz e amor. Ah, tem uma arara azul de lear ali. Pô, paz e amor, bacaninha. Vamos abraçar a lagoa. Vamos cuidar de javali. Vamos cuidar de passarinho que está em extinção. E dane-se a Baía de Guanabara afetando 10 milhões de pessoas da região metropolitana, todos os corpos hídricos destruídos. A situação econômica e ambiental da Baía de Guanabara é calamitosa a ponto daqui a alguns anos, por conta desses navios, essas embarcações sossobradas e abandonadas, a gente não vai conseguir receber mais cargueiro de grande porte. o porto do Rio por conta do calado justamente, assoreamento, essa quantidade de embarcações. Tem lugar que chega a 8 metros, 10 metros, está operando com menos de 50% da sua capacidade. A gente tem o Ibama que deve operar por via de matéria de jornal. Então, pô, tem matéria de jornal. Vamos fingir que a gente faz alguma coisa, baixa uma resolução que a gente não vai seguir, não vai fiscalizar e não vai fazer porcaria nenhuma e vai ficar por isso mesmo. Esse é o resumo da ópera. Infelizmente, todos os órgãos competentes para essa fiscalização, esse trabalho, convidados até agora por essa CPI, todos eles tiraram as culpas das fiscalizações e jogam um para o outro. Só porque, mas o grande... Quantos barcos o Ibama tem para o Estado do Rio? Sei lá. A gente hoje está em aquisição, tem dois barcos para chegar e a gente tem um barco que fica em Angra dos Reis. Mas, completando, deputado Jorge Felipe Neto, o que me atenta aqui das 51 embarcações que estavam na Bahia, seis foram retiradas, que continham alumínio e ferro que têm um valor financeiro. As outras 46 estão lá, que seria um projeto em 24 meses. Já passou um ano e tem lá 46 e nada até agora. Mas nós vamos apurar isso, com certeza. É tigrão de pescador e tchutchuca do grande poluidor. Quero passar a palavra agora para o deputado Rafael Nobre. Boa tarde, boa tarde, Bruno. Vou te fazer aqui três perguntas. Dada a competência ao Ibama em relação ao risco ambiental oriundos dos navios petrolíficos, com que frequência há essa fiscalização desses navios? A primeira. A segunda pergunta, o deputado Jorge Felipe Neto já até fez ali. Nos últimos 24 meses, quantas multas foram aplicadas a esse tipo de navio? E a terceira é o seguinte. Sobre o resíduo jogado aos rios, exemplo, tipo eletrobras, as furnas, qual são o tipo de multa aplicada? Como está sendo feita esse tipo de fiscalização? Eu queria saber qual o papel do Ibama sobre esse tipo de resíduo jogado nos rios. Com relação ao número de autos, eu mencionei por alto aqui na pergunta do deputado Jorge Felipe. Põe mais próximo o microfone da boca, por favor. E aí, quais foram as outras? Com relação ao número de autos, eu já respondi aproximadamente aqui, o que foram só nesse ano cerca de 300 autos no contexto do pós-licenciamento, a gente chama, seja descumprimento de condicionante ou mesmo incorrência de incidentes ou acidentes. E quais são as outras perguntas? Sobre os resíduos jogados nos rios. Exemplo, tipo eletrobras, furna, todos os resíduos são jogados hoje nos rios. No mar, na Baía do Guanabara. Qual o papel do Ibama sobre isso? Há alguma fiscalização? Tem uma fiscalização? O Ibama é hoje, então, como eu mencionei, as atividades fiscalizatórias... Um estudo técnico sobre isso? Não, então, as atividades que o Ibama licencia, ele atrai a competência de fiscalização primária e é em cima dessas que a gente atua. Então, Angra dos Reis, a gente tem intercorrência ou qualquer situação de acidente, por exemplo, na usina nuclear. Então, realmente está embaixo do nosso licenciamento e é ali que a gente vai fazer as apurações e, se for o caso, as devidas autuações. Entendi. Agora, lançamento de... Vou te fazer outra pergunta. Com que frequência a fiscalização desses navios? Qual é a frequência? Eles sofrem vistorias e aí... Mas qual é a frequência? Durante o mês? Eles têm a obrigação de fazer... Um número, mais ou menos, durante o mês? De fazer as declarações. 10, 15, 5? Não consigo lhe precisar. Isso é previsto dentro do licenciamento. Mas, pelo que eu tenho aqui, o senhor é o chefe de divisão? Chefe da divisão técnica ambiental do Rio de Janeiro. Mas, se o senhor é chefe da divisão técnica, o senhor deveria ter esses números aqui para poder dar resposta? Então, como eu mencionei agora, na realidade, esse licenciamento ocorre na coordenação que fica em Brasília. Então, esses dados não passam diretamente na divisão. Então, a gente vai pedir que possa constar em ata que o senhor possa pedir todas essas informações, caso seja chamado aqui de novo, que o senhor possa esclarecer aqui para a CPI. Estamos aqui para esclarecer e a gente precisa trazer uma solução. A gente já entendeu que diversos órgãos, cada um está puxando para um lado, puxa para o outro e ninguém quer puxar a responsabilidade para ser. A gente precisa de uma solução. Sem dúvida. Sem mais, presidente. Obrigado, deputado. Passar a palavra para o deputado Rodrigo Amorim. Obrigado, presidente. Cumprimento, vossa excelência, a todos os colegas da mesa. Quero me dirigir aqui ao senhor Bruno, cumprimentar o senhor. Boa tarde. Já foi dito aqui que é inequívoco que a Baía de Guanabara seja competência também do IBAMA, né? Não é isso? Em determinados casos, com certeza. Quais casos? Risco desambiental, de acidente, por exemplo. Os navios abandonados na Baía de Guanabara, mais de 50, eles significam risco ambiental? Podem significar um risco ambiental. Portanto, competência do IBAMA, ok? Não primária, mas pode ser. O senhor acabou de falar que é competência do IBAMA à Baía de Guanabara quando tem risco ambiental. Aí eu lhe faço uma pergunta. Os navios abandonados, aquele cemitério de navios, consiste num potencial risco ambiental? O senhor responde que sim. Portanto, numa ilação lógica, se há potencial risco ambiental e se um risco ambiental é competência do IBAMA, portanto, é competência do IBAMA. Concorda? Também do IBAMA. Também do IBAMA. O deputado Rafael Nobre acabou de perguntar ao senhor qual o critério a quantidade de visitações do IBAMA, ou seja, fiscalizações do IBAMA a estes navios? O senhor disse, apesar de ser o chefe, que não sabe responder. Não, a gente tem dentro do que a gente licencia, como eu mencionei. Então, a gente não tem... Não, não estou dizendo do que licencia. Eu estou lhe afirmando. Tem mais de 50 navios abandonados. Esses navios... Maiêutica socrática, tá? Não foram... Eu estou progressivamente chegando. Algum desses navios recebeu a visita, a fiscalização do IBAMA? Não recebeu do IBAMA. Deveria receber, concorda? Não exatamente. Ah, não exatamente. O senhor acabou de falar que os navios representam potencial risco ao meio ambiente. E eu vou lhe dizer por que que representam. Então, a gente não controla o número desses navios, nem a entrada, nem a saída. Não estou dizendo o número, senhor. O senhor é a autoridade ambiental federal, concorda? Concordo. Isso. A Baía da Guanabara é competência sua também. O senhor, como autoridade federal no meio ambiente, enxerga, e aí não precisa ser um técnico do meio ambiente, que, ao passar na ponte Rio-Niterói, olhar para a esquerda, vê um mar de navios abandonados. Eu, que não sou técnico do meio ambiente, nem servidor do IBAMA, graças a Deus, eu olho para a esquerda e vejo aquela quantidade de navios. Eu sei que ali tem um risco ambiental, e são vários. vazamento de óleo e graxa, metais pesados, destruição da fauna, alteração da fauna pela presença daquela quantidade de navios. Está aqui o oceanógrafo que pode ir muito além da minha fala aqui nos riscos ambientais. O senhor, como autoridade federal ambiental, olha esse risco imenso de degradação ambiental e não fez nada. Não foi esse navio ver, por exemplo, se algum deles tem toneladas e toneladas e toneladas de óleo diesel dentro deles? O senhor não foi ver? Isso não foi feito. Não foi feito? Deveria ser feito, concorda? Então, como eu falei, na realidade o IBAMA trabalha com orçamento. Não, 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 eu sei que qualquer órgão trabalha por orçamento, amigo, qualquer órgão federal, municipal, estadual, eu só estou perguntando de forma objetiva, o senhor ou o IBAMA ou qualquer técnico deveriam ter ido, não deveriam? Então, nós temos uma lei complementar 140 que define quais são as competências de cada órgão. Então, é isso. O senhor não vai me rolar. As competências federais. O senhor não vai me rolar na narrativa. Então, mas essa é a questão... Eu estou perguntando objetivamente. Qualquer órgão ambiental... Vou começar, vou começar. Eu, até as três horas, tenho um plenário. A Baía de Guanabara é competência do IBAMA. O IBAMA é autoridade federal no meio ambiente. O IBAMA deve atuar na Baía de Guanabara quando há um potencial risco ambiental. Já foi dito aqui pelos técnicos e pelo senhor que os navios abandonados são riscos ambientais. Aí eu estou lhe afirmando. se em algum navio daqueles e certamente há óleo depositado no interior dele, o risco aumenta exponencialmente. O IBAMA, como autoridade federal, já foi em algum... Não estou falando nos 50, não, porque tem a obrigação de ir nos 51. Em algum deles, o IBAMA já pisou para ver se tem... O risco é maior ainda? Se tem um vazamento acontecendo naquele momento? O IBAMA já foi? Não, isso não foi feito. Aí eu vou... Ótimo. Aí eu vou... A resposta eu sei, não foi feita. Aí eu vou continuar a resposta daqui para não ter que voltar a novela toda. Deveria ter sido feito, concorda? Como competência primária, não. Meu Deus do céu. Se o senhor tem a competência... Então, a gente tem... Se o senhor é autoridade federal de... Então, o IBAMA hoje licencia, inclusive, todo e qualquer motor Eu estou falando de licenciamento. Eu estou falando de potencial dano. O senhor tem... Quem é autoridade senão o IBAMA? No âmbito federal. No âmbito federal. No âmbito federal é o IBAMA. Então, o IBAMA deveria, sabendo que há ali, visualmente, um potencial risco que pode explodir amanhã, o IBAMA deveria ter ido, não deveria? Não deveria ter agido? A resposta é sim, é sim ou não? É sim ou não? Se eu chegar na Floresta da Tijuca, carregando o Césio 137 para distribuir nas plantinhas, o IBAMA tem que agir, não tem? Então, você está falando de elemento radioativo, que aí a competência primária é a primária federal. Esquece competência primária, a competência do IBAMA, o IBAMA é a autoridade federal. Não tem discussão. Então, mas a gente está falando que existe uma legislação que define quais são as competências primárias de cada ente federativo. O senhor está dizendo, então, está se contradizendo. Não importa se é primária, secundária, terciária, quarta-terciária, o IBAMA tem competência, ainda que não seja primária, secundária. Ela não tem capacidade de atuação em todas, como eu falei, a competência comum é de todos. O senhor já falou aqui. O IBAMA vai fiscalizar desde o... Não tem capacidade nem recurso para fiscalizar todas as... Mas eu estou lhe dizendo aqui que o IBAMA, o senhor já falou o que eu considero uma excrescência, uma aberração, que o IBAMA age apenas sob demanda, o que não deveria ser. Em alguns casos. Não deveria ser. O órgão fiscalizatório não deve agir sob demanda. Ele deve ir ao local onde há potencial risco de transgressão. Isso tudo é... Isso não é demanda. Não, isso tudo é realizado num planejamento anual da fiscalização do IBAMA. Perfeito. Dentro do planejamento anual que eu presumo que o senhor deva participar ou ter voz ou opinião, já que é o chefe no Rio de Janeiro, eu vou insistir na minha pergunta, presidente. Alguém do IBAMA se dignou, e olha que é pertinho, a ir em algumas dessas embarcações fundeadas, estacionadas na Baía de Guanabara, que são risco ambiental? Não foi. Já sei a resposta. Aí estou perguntando, deveria ter ido. Não deveria? Poderia ter ido. Não, não é poderia, deveria. Poderia, qualquer um pode, estou falando. Até porque o senhor já disse que a competência é concorrente do cidadão, o cidadão tem que ir lá fiscalizar também. É, doutor. Então, todos nós... Não, não atribuí isso ao cidadão, né? Eu disse que também é. Então, constitucionalmente, a competência comum é de todos. Então, se a competência é do cidadão, imagina do IBAMA. Se o cidadão tem a competência e deveria ter ido lá ver, imagina o IBAMA. Aí o senhor está me dizendo que o IBAMA não foi. Aí eu estou lhe dizendo, deveria ter ido, não deveria? Bruno, é sim ou não? É sim ou não? Deveria ter ido, não deveria? Então, eu volto a dizer que poderia. Não, não é poderia. A gente não vai chegar no lugar nenhum. O senhor vai insistir nessa tese que poderia? O senhor está afirmando como chefe do órgão fiscalizatório de meio ambiente federal no Rio de Janeiro com jurisdição naquela localidade que poderia e não deveria. O senhor vai dizer, aí acabou a conversa. Se o senhor falar para a gente aqui que deveria... Olha só, existem outras normas, então, se você buscar a norma... Não, 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 eu estou perguntando. Entre outras normas... O senhor como autoridade, não só como cidadão que entende de meio ambiente ou deveria entender, o senhor como cidadão já deveria e poderia ter ido. Agora, eu estou lhe dizendo, o senhor como autoridade fiscalizatória federal poderia ou deveria ter ido em algum momento? O senhor ou qualquer outro técnico do IBAMA? Então, dentro das prioridades do IBAMA, a gente tem... a gente age conforme a legislação. Presidente, essa CPI tem capacidade de indiciar. Eu vou pedir e encaminhar aqui para a deliberação da comissão o indiciamento por prevaricação por crime federal do senhor Bruno. Aí ele se explica junto à justiça federal. Que tome as providências necessárias. Tem que ser indiciado junto à justiça federal por prevaricação diante de tudo que ele falou aqui na CPI e está gravado. Não tem outro sentido. Falou que não é prioridade? Falou... Não, o senhor falou que não é prioridade. Eu mencionei que a gente tem diversas prioridades. Sim, e que não estão os navios, concorda? Que não estão os navios, concorda? Nesse momento não vi os navios como prioridade do órgão. Então, o depoimento dele está ficando absolutamente registrado que o próximo incidente que acontecia na Baía de Guanabara tem que ir para o ar em rede nacional toda a fala do senhor Bruno aqui. Então, se não é prioridade, o que nós estamos fazendo aqui nessa CPI hoje aqui do deputado Rodrigo Amorim? Não é prioridade nenhuma. Não é prioridade nenhuma. Então, a gente está falando, como eu mencionei, a gente está falando das competências. Elas são estabelecidas em lei complementar 140. Então, eu não tenho como atuar em todas as áreas de fiscalizar o Brasil inteiro. A gente fiscaliza a Amazônia, a gente fiscaliza o Cerrado, a gente fiscaliza o Pantanal. Não tem como fiscalizar todas essas questões. Presidente. Então, a gente tem orçamento limitado. O senhor foi provocado pela CPI nesse momento, então. Então, por favor, fiscalize lá os 51 navios, ok? Vamos começar. O senhor foi provocado. O senhor falou que só age sob demanda, que não tem prioridade. Então, o senhor vai lá e fiscalize. O senhor já está provocado. Deputado Rodrigo Amorim, no início... Senão, está configurada a prevaricação de verdade, desobediência e tudo mais. Deputado Rodrigo Amorim, no início, a primeira pergunta que foi feita, ele disse que não era prioridade do IBAMA, eu solicitei para o nosso deputado aqui, o presidente, que fiscalizasse ao IBAMA para fiscalizar. porque ele disse que não era de competência, nós vamos obrigá-lo agora a fiscalizar, através da CPI, que é uma convenção parlamentar de inquérito. Agora, o IBAMA, oficialmente, vai ser notificado que vai ter que fiscalizar as 51 embarcações do risco que corre ao meio ambiente com as embarcações abandonadas há mais de 20 anos. Não só fiscalizar, deputada Luciana, mas também a gente pedir um prazo. Qual o prazo que vocês precisam para poder fiscalizar as 51 embarcações que estão lá abandonadas? E um relatório sobre cada uma delas? Com um barco? Nunca que eles vão fazer isso. Vai ter que trazer o barco de ângua. Não vai nem você trazer. As multas? O senhor fala que deu mais de 300 multas às multas offshore, para a operação offshore. Os empreendimentos licenciados pelo IBAMA. Imagino que deva ter ido em loco observar se houve eventual transgressão da norma ambiental. Porque, senão, não tem como multar. Não pode multar por osmose, por pensamento. Em alguns casos, é feito sobrevoo. Em outros casos, as empresas têm obrigação de declarar as ocorrências. Então, tem diversas formas de apuração e autuação. Perfeito. O senhor autuou algum equipamento desses no âmbito da Baía de Guanabara? Alguma dessas 300? Ou seja, não teve nenhuma autuação na operação do Porto do Rio de Janeiro? Então, a gente está... Eu vou pedir que o senhor fale no microfone, que isso é muito grave, por favor. se houve alguma autuação. O senhor afirmou aqui no âmbito da CPI, há poucos minutos atrás, que aplicou mais de 300 autos de infração. Rebatendo a fala do deputado Jorge Felipe Neto, que no âmbito da CPI, presidida por... no âmbito de uma audiência presidida por ele nessa casa, alguém da Petrobras falou que a Petrobras vazou apenas 4 litros de óleo, 4 mil litros de óleo, que nunca recebeu nenhuma infração nos últimos 11 anos. ou seja, algum dos dois no âmbito da comissão está mentindo e mentira em juízo. Não sei se o senhor foi informado, mas o senhor está aqui na condição de testemunha, portanto, tem a obrigação de falar a verdade. Se não falar a verdade, é mais um processo criminal que o senhor vai levar. O senhor foi alertado disso, né? Não, não fui alertado, mas, de toda forma, não tenho razão para falar nenhuma mentira. Me permite, presidente. Permitir, deputado Rodrigo Morinho. O senhor está na qualidade de testemunha aqui nessa CPI, portanto, tem a obrigação de falar a verdade. Eu gostava como convidado, mas... Não, sim, convidado como testemunha. A gente não trouxe aqui para ver a sua barba bonita, não. Agradeço a elogio. O senhor veio aqui para falar de meio ambiente, embora o deputado Jorge Felipe Né tenha demonstrado mais capacidade. Inclusive, eu quero perguntar se a sua divisão tem cargos em comissão lá? O senhor tem alguns assessores? Poucos. Eu vou tomar a liberdade aqui de encaminhar... Poucos quantos, Bruno? Como? Poucos quantos assessores? Hoje temos quatro. Fica registrada essa mesa? É, fica registrada. Eu vou também tomar a liberdade aqui de encaminhar o currículo do deputado Jorge Felipe Neto para ele tentar assessorar lá, porque ele demonstrou profunda capacidade técnica e, certamente, deve ter mais competência que um dos seus assessores, que estão cegos aí em muitas circunstâncias ambientais no Rio de Janeiro. Mas, pois bem, desses 300 autos de infração, quantos deles foram convertidos, ou aproximadamente, que eu já sei que o senhor não sabe a resposta, foram convertidos efetivamente em multa paga? Ou está naquele embrólio de recursinho? Existir isso. Vai para lá, comissão tal, comissão revisora, 30 dias. Então, hoje, dentro do processo sancionador do Ibama, existe a opção de pagamento dessas multas com 30% e a gente existe também uma conversão de multas. Quantos por cento de multas foram pagas? Não, não, conversão, conversão. Como é que funciona a conversão de multas? Então, existe a possibilidade de pagamento imediato dessas multas com desconto ou a conversão de multas de forma direta, ou seja, em programas de prestação de serviços ambientais. Sim, o que efetivamente... Para o pós-licenciamento, hoje, o índice de conversão é bem, muito, muito baixo. E o pagamento com os 30%? Alguém já pagou desses 300? Atualmente, é bem baixo também. Bem baixo quanto? Zero? Das últimas... Das 250 últimas... Não foram 300, são 250, mas vai lá. 250 últimas que eu acompanhei, cerca de 8% foram frutíferas. Frutíferas o quê? Foram convertidos em pecúnia ou para o erário da união... Não existe conversão... Ou o indivíduo paga ou o indivíduo paga com 30%. Ele paga através de serviços ambientais, com compras de mantimentos, etc., ou paga e aí vai para o caixa da união. Perfeito. Então, revertidos em pecúnia e dor no bolso do infrator, a multa é o seguinte, eu infracionei, cometi um dano ambiental, tem que doer em mim em algum lugar. Eu vou responder processo, eu vou responder processo, o indivíduo vai ser preso por crime ambiental, vai ter todo o processo criminal... O IBAMA trabalha na esfera administrativa. Em vias administrativas, tem que doer no bolso o transgressor, tem que doer no bolso também. Quem já sentiu no bolso, assim, quantos desse universo de 250 já sentiu no bolso a dor de ter destruído o meio ambiente? Então, o processo normalmente dura de 3 a 5 anos e aí, no final desse processo, ocorre a execução e aí a pessoa tem que pagar, não tem... Pois bem, vamos lá. O senhor falou aqui, eu estou terminando já, presidente, o senhor falou aqui sobre prioridades. Aí eu vou dar um exemplo que eu olho na minha janela, acordo todo dia e olho. Existe a Floresta da Tijuca, que o senhor deve conhecer, que me parece que é a competência da União Federal e, nesse caso, deve ser a primária, creio eu. Mas temos uma outra autarquia que cuida dos esparcos, a Unidade de Conservação, que é o ICMB. É, mas o IBAMA tem capacidade de lá, de multar, de autuar, de agir. Imagino eu. Sim, normalmente, inclusive, é acionado pelo ICMB. Aí eu olho, mais precisamente, logo abaixo do Sumaré, no final da Uruguai, na Tijuca, tem uma favela que cresce, todo santo dia, cresce um pedacinho que é a favela da Coreia, dentro da Floresta da Tijuca. A Prefeitura do Rio de Janeiro, com a incompetência do prefeito, que lhe é peculiar, não faz nada. E aí me admiro aqui ter os representantes da Secretaria de Meio Ambiente que nada fizeram até hoje, não moveram a palha para agir num segundo na favela da Coreia, dentro da Floresta da Tijuca. Não se dignaram a ir lá. A Secretaria de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, parece que é a secretaria da cidade do Rio de Janeiro, é a secretaria que estimula a favelização, não inibe a favelização, sobretudo em área de favela. Isso é competência primária. Do Ibama. O Ibama, o senhor tem conhecimento de ter feito alguma coisa nesse sentido? Não, do Ibama. Como mencionei, ali a competência pode ser primária com relação à federal, mas ali é um parque, uma unidade de conservação e que está em cargo do ICMBio. Perfeito. Então, o senhor, como autoridade federal de meio ambiente, ao receber uma denúncia de uma infração, tem a obrigação funcional de transcrever, encaminhar para a autoridade competente, se não for o senhor. Então, oficialmente, estou lhe dando ciência desse episódio, assim como a Secretaria de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro, e eu exijo respostas imediatas e formais no âmbito da CPI, porque vossas senhorias já estão sendo formalmente aqui notificadas, porque também me parece não ser a prioridade do Ibama, a floresta, não é a Bahia de Guanabara, não é a floresta da Tijuca. Aí, pois bem, presidente, o senhor fala que, acertadamente, que, em relação à DOCA, o senhor falou até com um certo, uma interpretação minha, mas com um certo ar de deboche, eu diria, na fala da deputada Lucinha, interrompendo a deputada, dizendo assim, não, a região de DOCA ali, não tem navio abandonado na região de DOCA, mostrando mais uma vez o teu desconhecimento, porque há um navio abandonado, encostado no porto, São Luís. O senhor não conhece, o senhor que é autoridade, não conhece. E aí, a minha pergunta aqui em relação à DOCA, o senhor falou que está em processo de, não adianta chegar aqui e falar que está em processo de, se está em processo e não foi transferido oficialmente a competência, até que esse, alguém responda oficialmente, a partir de hoje, às 24 horas de hoje, a deputada Lucinha começa a responder pela CPI. Durante esse processo, o deputado Eudalto tem que continuar, não pode abandonar o barco, é bem oportuno a utilização, mas o barco não pode ficar abandonado, já que o tema é barco abandonado, o barco não pode ficar deriva. E aí eu pergunto, o Ibama hoje deixou a deriva, enquanto não transferiu a competência estadual? Então, na realidade, como eu informei, essa área de licenciamento não está atrelada à minha divisão técnica, não é? É a divisão técnica ao qual eu sou responsável, e eu preciso de solicitar informações a respeito, como eu mencionei também, eu solicitei antes de vir para cá, mas ainda não fui atendido. Presidente, não estou satisfeito, mas não tenho mais o que falar, não. Não estou satisfeito, mas não tenho mais o que falar, não. Deputado Rodrigo, obrigado. Passar a palavra ao deputado Valciaza. Boa tarde a todos, boa tarde, nobre deputado aqui. Eu vou responder várias perguntas aqui da Lucinha. Lucinha, nós tivemos aqui a Marinha, que a Marinha, ela tem um limite. O Inéia esteve aqui e também falou que tem muitas funções que não é competência do Inéia. Passou até muitas funções para a Secretaria do Meio Ambiente Municipal. Ela aqui citou a Secretaria Municipal. O Ibama, pelo que eu estou sabendo das embarcações, ele só vai entrar para tomar alguma decisão se uma embarcação daquela for lá no mangue daquele lá e matar dez caranguejos, daí a competência da Uibama. Então, eu quero saber para você, presidente, que todos os órgãos que vêm aqui, um passa para o outro. Nós temos que convocar todo mundo aqui em uma sessão, na audiência aqui, pública, e ver de quem é a responsabilidade. Na qual, onde o mundo luta pelo meio ambiente, os órgãos aqui, desculpe a expressão, está pouco se lixando para o meio ambiente. Um passa para o outro, um passa para o outro, e vai esse jogo de empurra e fica aí a Baía de Guanabara cheia de navio atracado, com risco de acidente, igual aconteceu com São Luís, e povo, de quem é responsabilidade, é o jogo de empurra. Eu acho que nós temos que levar essa CPI aqui, não com convite, como convocação para as pessoas aqui que é de direito, ser responsável e penalizado. Valeu, presidente. Obrigado, deputado Valciaza. A última pergunta, deputado Alucinho, que eu vou falar, deputada. Eu vou fazer a pergunta e queria que o Bruno fosse bem claro na resposta, sucinta, de preferência, sim ou não. Há alguns anos não há fiscalização preventiva sobre os navios abandonados no meio de Guanabara. Há alguns anos não há. A legislação brasileira prevê a responsabilidade de vários entes sobre a fiscalização do abandono dessas embarcações. No caso do Rio, é a Capitania dos Portos, a Marinha, o IBAMA. Por que IBAMA? Porque gerencia o Plano Nacional. E mais, o Instituto Estadual de Meio Ambiente INEA, que é o órgulo licenciador do Estado. De que forma o IBAMA fiscaliza os casos das embarcações abandonadas no Estado de Janeiro? Para ficar bem claro, que a gente possa depois levar isso dentro do relatório. Responda essa pergunta. De que forma o IBAMA fiscaliza os casos das embarcações abandonadas no Estado de Janeiro? Para servir como ponto inicial do nosso relatório. O IBAMA não tem fiscalizado... Não fiscaliza? Não fiscaliza. Não tem fiscalizado, em princípio. Não. Isso é prova clara de prevaricação. Não fiscaliza. Isso é prova clara do crime de prevaricação. Não tem nem navio... Tem obrigação funcional de fazer e não faz. Nem lancha para fiscalizar. Até porque tem aqui o plano de licenciamento do IBAMA. Existe um plano de licenciamento do IBAMA anual. Nesse plano teria que constar. No caso do Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara, tem tocas, tem tudo e não faz. Isso seria bom. Deputado Alucina, nós estamos quase à história do nosso tempo regimental. Eu gostaria de perguntar ao Bruno. Eu vou falar, vocês respondam por escrito, para a gente encurtar o nosso tempo aqui. Sobre a fiscalização e monitoramento, como o IBAMA realiza o monitoramento de navios abandonados nas águas brasileiras e quais são os procedimentos padrão quando um navio é identificado como abandonado? Segunda, as ações preventivas. Quais medidas preventivas o IBAMA adota para minimizar os riscos ambientais associados a navios abandonados? Resposta de emergência. Em casos de vazamento de substâncias nocivas ou óleo de navios abandonados, quais são as estratégias de resposta imediata adotadas pelo IBAMA? Quarta, legislação e regulamento. Como o IBAMA interpreta e aplica a legislação brasileira atual em relação aos navios abandonados, especialmente no que tange à proteção ambiental? Quinta, cooperação interinstitucional. Como o IBAMA colabora com as outras entidades, como Marinha, INEA, e na gestão de questões ambientais relacionadas a navios abandonados? Sexta, desafios e limitações. Quais são os principais desafios e limitações enfrentados pelo IBAMA na gestão de questões ambientais relacionadas a navios abandonados? Sétima, os casos recentes. Pode o IBAMA fornecer exemplos recentes de como lidou com navios abandonados e quais foram os resultados dessas intervenções? Oitava, sobre o impacto ambiental e social. Qual tem sido o impacto ambiental e social dos navios abandonados nas áreas sob a jurisdição do IBAMA? Mais duas. Nona, recurso de captação. O IBAMA dispõe de recursos de captação adequados para lidar efetivamente com a problemática dos navios abandonados? E que encaminhe também essa CPI em questão a essas 300 autuações, qual o valor recebido por elas até hoje e como foram aplicados esses valores? A décima e última, transparência e comunicação. Como o IBAMA comunica ao público e outras partes interessadas as ações e procedimentos adotados em relação aos navios abandonados? A gente vai encaminhar para o inscrito a você e para vocês responderem para a gente. E agora, deputada Lucinha, tem a outra parte, uma coisa que nos chamou muito a atenção, o prefeito Crivella, eu vou pegar aqui até para ler o projeto, em 2020, enquanto prefeito dessa cidade, ele criou uma lei, é um projeto de lei, é um decreto na realidade. O que nos espantou na semana, na sessão passada, esse decreto? O decreto 47.748.2020 criou a guarda marítima na cidade do Rio de Janeiro. E essa guarda era muito importante para a fiscalização da Bahia no entorno de Guanabara. E o que nos chamou a atenção, e quem falou isso fosse o Ricardo Marcelo da Silva, do INEA, que a atual secretária do Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro, a senhora Tainá Reis de Paula, ela simplesmente retirou essa guarda marítima dessa fiscalização. E mediante que lá atrás, há alguns anos, tinha alguns navios que intitulavam em Niterói, mas a maioria desses navios hoje está no Rio de Janeiro, nas águas da cidade do Rio de Janeiro. Como ela não compareceu, ela encaminhou a essa casa, o senhor Hélio Vanderlei Coelho Filho e o senhor Cacique, Caique, na Sonte da Costa. Então, eu queria passar para os deputados alguma pergunta pertinente a esse caso. Com a palavra o deputado Jorge Felipe Neto. Presidente, a secretária não veio. A secretária simplesmente, Rodrigo Amorim, não veio. ela mandou e oficializou a senhora Simone Pena Firme, que também não compareceu, e em cima da hora mandou os dois representantes. Pois é, eu acho que é fundamental a gente convocar a secretária, porque esse é um assunto que exige poder decisório. Mais do que isso, presidente, desculpa ter interrompido a fala, mas, senhor Bruno, porra, no teu coração, não é possível que a gente não ache que tenha uma coisa errada com o IBAMA. Eu entendo que o senhor não tem poder decisório para resolver o que a gente está pedindo aqui, muito menos de decisão gerencial, orçamentária, para fazer o que a gente precisa que seja feito no Estado do Rio de Janeiro. Acho que a gente tinha que convocar o diretor ou o presidente do IBAMA, alguém que efetivamente resolva, que enxergue essa bizarrice que a gente está enxergando, presidente. E posso falar, realmente, o IBAMA tem que fazer o seu trabalho. a sua fiscalização, a sua competência originária, primária e tudo mais, já que essas resoluções são do IBAMA. Deputado Jorge Felipe Neto, diante dessas duas questões muito plausíveis, eu quero aqui deliberar essa matéria, os nove deputados, para convocar o IBAMA, o superintendente, e também convocar a senhora Tainá Reis de Paula. como vota a deputada a deputada Lucinha? Eu voto favorável, solicitando também que seja convocado o NEPOM, Núcleo Especial da Polícia Marítima da Polícia Federal. Mais um assunto sobre o NEPOM, votado pela deputada a deputada a deputada a deputada Lucinha. Como vota o deputado Valciasa, nas três matérias pedidas? Favorável. Como vota o deputado Rafael Nobre? Voto favorável, presidente. Como vota o deputado, já que indicou, Jorge Felipe Neto? Favorável também, presidente. E como vota o deputado Rodrigo Amolim? Favorável, presidente. Aprovadas as três convocações. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, se for possível, de fazer, formular todas as perguntas para o NEPOM, agora esse restante final, porque nós vamos encaminhar as perguntas que estão sendo feitas aqui na nossa audiência, e o NEPOM responder antes de chegar aqui a essa casa, porque senão fica difícil. Não, nós vamos convocar ele. Só para fazer os questionamentos... Deputado Alucinho, atendido o teu pedido, vou falar para o secretário e já encaminhar essas respostas. Eu fiz uma outra... Elaborei aqui, na fala dos deputados, o que percebemos até agora, vários órgãos foram de suas competências destinadas às conexões térmicas dessas embarcações abandonadas na Baía de Guanabara. Diretoria de Portos e Portos, Tribunal Marítimo, Capitania dos Portos, Instituto Estadual do Meio Ambiente, a Marinha, Portos Rios, o NEPOM não veio, o IBAMA veio, mas não respondeu o que a gente queria saber e a própria secretária. Então, com tudo o que se observa, é uma verdadeira falta de comunicação existente entre eles e um jogo de empurra-empurra. Nós estamos percebendo isso nessa CPI. E, conforme a matéria publicada ao Rodrigo Morim no site do Brasil, de fato, dos dias 16 de novembro de 2022, para tirar essas embarcações, no caso, eram 51, como eu falei, seis foram retiradas. E, pasmem, só que tinha valor financeiro agregado. As outras 45 estão lá. Então, a responsabilidade de fiscalizar e controlar e remover esse passivo ambiental que está contaminando a nossa Baía de Guanabara é compartilhada entre os três órgãos. A Capitania de Esportes, que é o órgão da Marinha do Brasil, o IBAMA, e o órgão licenciado das atividades mais que estamos vendo é uma omissão generalizada de todos eles. Assim, diante da inércia de todos os órgãos envolvidos nessa CPI, pode também permanecer passiva, temos que apresentar resultados da sociedade. É para isso que estamos aqui. E, diante da necessidade, apresentamos resultados efetivos e propõe que essa CPI contrate um estudo permanecer que nos auxilie a dar um ponto final a essa questão dos navios abandonados na nossa Baía. Está poluindo. Aquilo é um cartão postal hoje, como o Rodrigo Amorim falou, quem passa na ponte do lado esquerdo, imagina, gente, o São Luís se derruba uma parte daquela ponte. Como ficaria o nosso Estado? Que hoje, quantos mil carros passam por dia ali? Mais 20 hoje. Mas vamos falar agora, e se há um vazamento de óleo, deputado Jorge Felipe Neto, no entorno, no impacto ambiental, quantos anos demoraríamos para reverter isso? Então, eu gostaria de deliberar esse assunto e contar com o apoio de vocês aí, como vota a deputada Lucinha. Sempre favorável. Deputado Jorge Felipe Neto. Favorável, presidente. Deputado Rodrigo Amorim. Favorável, presidente. Deputado Valciaza. Favorável. Deputado Rafael Nobre. Favorável, presidente. Se tem mais algum deputado que quer fazer mais um questionamento, por favor. Eu só queria alertar ao nobre deputado, só um instantinho, deputado Deodalto, que as perguntas formuladas para o NEPOM sejam encaminhadas o mais rápido possível, que todos estão sendo convocados, mas que o NEPOM venha, porque é a terceira vez já do NEPOM. Nós convocamos, já deliberamos a convocação deles aqui, deputado Lucinha. O nosso secretário vai tomar as providências. Deputado Jorge Felipe Neto. Presidente, fazer um questionamento ao nobre subsecretário Helio Wanderlei, Coelho Filho. Primeira coisa, a prefeitura, em 2020, como foi muito bem colocado, começou a empreender um grupo da Guarda Marítima, que notícia desse ano, não foi a secretária Tainá, parece ter sido uma decisão ou do prefeito, ou do secretário de Ordem Pública, qualquer que seja, mas não passou pela ESMAC, verdade seja dita, a extinção prática, não se baixou decreto, nenhuma norma com relação a isso, da Guarda Marítima, da Guarda Municipal, que atuava na Baía de Guanabara. Esse grupamento marítimo da Guarda, ele tinha por responsabilidade fazer a fiscalização, avisar o órgão competente, fazer as devidas comunicações e fiscalizações em âmbito marítimo das águas internas do município do Rio de Janeiro. Entretanto, por mais que já tenha acabado, há um outro grupamento da Guarda, que é a Patrulha Ambiental da Guarda Municipal, que, quando fui secretário, em 2018, a gente comprou barco, aparelhou, fez aquela história toda. Como tem sido feita a fiscalização da Baía de Guanabara com relação à Patrulha Ambiental, que, por decreto, é uma gestão compartilhada com a ESMAC? Boa tarde a todos. Vou procurar seu objetivo na resposta. no tocante à equipe da Patrulha Ambiental, ela recebe todas as denúncias via telefone ou pela sociedade civil, e a equipe atua em campo, efetivamente. Na questão da Baía de Guanabara, é uma gestão compartilhada. Você não fiscaliza, você monitora e passa para os órgãos competentes a multa ou a... Quem é o órgão competente? No nosso entendimento, na gestão da Baía de Guanabara, é o IBAMA, óbvio. É o governo federal que é responsável pela gestão de diversos órgãos compartilhados, INEI, IBAMA e todos os outros. Na questão dos órgãos de interiores... Espera aí, espera aí. Alto lá. Vamos, por parte. A guarda... A guarda marítima. A patrulha viu. Avisou a vocês. Vocês têm também responsabilidade e competência de fazer o alto de infração. Sim. Vocês fazem? Não é da minha competência, é da minha gerência. A subsecretaria de biodiversidade não cuida... Então, por que o senhor está aqui? Porque eu sou responsável, depois da secretária, de comparecer à CPI. Mas todas as perguntas que foram encaminhadas serão respondidas. Tem uma tribunção de CPI... Deixa ela vir à casa e responde. Tá. Cara... Eu acho que, a partir do encaminhamento que o senhor colocou, eu... Só reforço a necessidade da corrupção... Repasso a necessidade da secretária das solicitações que o senhor está fazendo. Não é problema. Ok? Já foi deliberado, já foi deliberado. Então, vocês não multam? Nunca multaram nenhum navio da Baía de Guarabara? Eu tenho conhecimento, não. Absolutamente. Tá. Isso eu já sei. Mas, com relação, por exemplo, à Lagoa da Barra. O Complexo Lagunar de Agarapaguá é de gestão do INEIA. Ok? Ele é responsável pela gestão do Complexo Lagunar. A ESMAC já multou o downtown, o shopping? Bom, se ele poluiu uma estação de tratamento de desgoto lançando... Sim. E por que vocês não fazem isso no Porto do Rio? Porque eu não tenho essa resposta objetiva para você agora. Deputado Jorge Filimeiro, nós já convocamos a secretária. Eu gostaria de pedir... Vamos acabar o massacre por hoje. Eu gostaria de convidar a falar com vocês também mais dois assuntos aqui muito pertinentes. Só um minutinho. Deixa a secretária vir aqui, porque ela vai ter que vir aqui com conhecimento de causa, trazendo todas as informações, o que fez com o decreto, se o decreto existe, não existe. Aí ela vai ter que responder. E eu espero também que o IBAMA, o subintendente do IBAMA do Rio de Janeiro, que eu não sei quem é, que venha no seu lugar. Entendeu, Bruno? Com todo o respeito, que você não tem a competência para responder, que a todo momento você terceirizou, não tem informação, então não adianta. A gente precisa de informação aqui para ontem. Não é terceirizar a informação, requerimento. Isso não cabe mais nessa CPI. Entendeu, Deodalto? Com certeza. Posso só concluir uma pergunta, que eu acho que é pertinente a Arquias Mag. Se for pertinente, deputado. Tem essa atuação e com certeza é da subsecretaria de vossa senhoria. Com relação ao plano de área da Baía de Guanabara, o senhor acha suficiente? Encalhou aqui uma P36, começou a vazar óleo. O Rio de Janeiro teria capacidade, existe um ecossistema, um ecossistema empresarial de gestão pública de terceiro setor para impedir, para mitigar um eventual dano ambiental que não vaze óleo daqui até a Baía de Santos? Deputado Felipe Jorge, eu acredito que não. Basta lembrar o vazamento que aconteceu na Baía de Guanabara com o doutor da Petrobras, onde toda uma grande mobilização foi feita, a sociedade civil, o governo, multas, etc., para que aquilo não voltasse a acontecer. Nós estamos falando de um modelo de gestão da Baía de Guanabara. Na gestão tripartite, quem é o líder, o principal, o gerenciador de um plano de contingência? Na tripartite, é sempre o federal. Ah, tá. Obrigado. Só isso. Mais dois assuntos para deliberar aqui. Primeiro, deliberar para os novos colegas. Deputado Rafael Nobre assumiu o lugar nessa CPI do deputado Valdeci da Saúde. O novo deputado Márcio Canella tem que se ausentar em função das suas atribuições fora da Assembleia. Eu gostaria de propor aqui a deputada Lucinha de ser a relatora dessa CPI. Como votam os novos colegas? Jorge Lirio Neto. Favorável, presidente. Deputado Rodrigo Amorim. Favorável, parabenizando a deputada Lucinha pela combatividade, pela competência no trato da matéria. Muito acertada a escolha. Obrigado, deputado. Deputada Lucinha. Isso aí é uma convocação da CPI, tem que acatar. Deputado Rafael Nobre. Favorável, presidente. Eu estou presente. Então, sim, aprovado. A visita. Eu também quero deliberar aqui as visitas externas dessa CPI. Vamos decidir em quais atuações nós vamos avançar a partir de agora. como voto o deputado Jorge Felipe Neto. Presidente, eu voto favorável, mas eu ia sugerir ou por um grupo de WhatsApp ou uma sessão secreta que é prevista no regimento. Pode ser o nosso grupo secreto aqui. Perfeito. Para que a gente delibere isso, aprova genericamente e depois internamente a gente faz isso justamente para não avisar aonde a gente vai. Acatado, deputado Jorge Felipe Neto. Como vota a deputada Luzinho? A única forma de dar certo é desse jeito mesmo. Faz uma reunião fechada, se decide quais vão ser as embarcações que vão ser vistoriadas e vamos fazer de surpresa. Não precisa de Marinha, de Iné, de Bama, ninguém. Aqui ninguém é responsável por nada. Vamos nós, deputados, verificar de perto as condições que estão nessas embarcações. Vamos levar um perito que a gente pode contratar. A própria composição dessa CPI não pode ajudar de contratar um cara, um técnico na área de meio ambiente que for, para nos acompanhar. Já que eles não fiscalizam, deputado Alucinha, vamos fiscalizar, vamos fazer o serviço dele, o trabalho deles. Como vota o deputado Rafael Nobre. Favorável, presidente. E propor também a vocês e o deputado Valsiasa sempre presente nessa CPI com a saída do deputado Márcio Canella que ele seja efetivado aqui como membro efetivo dessa CPI. Como vota o nobre, deputado? Favorável. Favorável. Estamos favoráveis. Favorável. Seja bem-vindo, deputado Valsiasa. Beijo. Um abraço para vocês. Nada mais havendo a tratar, gostaria de agradecer a presença de todos. Está encerrada a quarta reunião ordinária.